Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e estou aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Leatherface! Mais um episódio da nossa sériezinha do Dicas Úteis, tá bom? E esse episódio é bem importante porque muitas pessoas me perguntam Souza, qual que ele é que você tem que comprar primeiro? Souza, qual que ele é que eu como, mano? Qual que ele é que eu... Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, ele vai ser um dos vídeos mais importantes do canal Que eu sempre vou... Pra que todo mundo que perguntar, vocês pegam e mandam esse vídeo que vai estar tudo muito bem explicadinho aqui Pro pessoal entender qual acho que ele vai comprar, como eles funcionam e o que usar neles, fechou, mano? O primeiro killer que eu aconselho vocês a comprar é o Leatherface, tá bom? O poder dele é o seguinte, ele tem essa moto a serra dele É do filme do Massacre da Serra Elétrica, né velho? Ele tem essa moto a serra dele aí E aí ele consegue serrar o survival e o survival já cai numa só, certo? E pra tu serrar, só tu tem que chegar bem perto dele, ligar a serra e serra ele. Aí ele dá um monte de serrada assim no ar, tá ligado? Indo pra frente, tu pode ligar a serrante pra poder chegar no cara dando várias serradas no ar. Tem várias coisas que você pode fazer com ele, tá bom? Mas ele é um killer que, ele é fraco, mas se os caras derem mole, meu amigo, tu vai fazer uma destruição com ele. E no rank baixo, principalmente, ele é um killer muito forte em rank baixo, porque o pessoal dá mole. Então, se der mole uma vez, já morre, porque é só ligar a serra e GG. Além de conseguir quebrar palhas também com a serra, mano. E Souza, por que ele é o melhor killer pra você comprar, assim, de primeira? Por quê? Por causa disso aqui, mano. O perkzinho dele, certo? Que é o Barbecue. Pra você liberar o Barbecue, você tem que chegar no level 35 com o Leatherface, certo? O Barbecue já vem liberado nele no level 1, certo? Que você consegue a metade dos Blood Points. Tipo, ao invés de você conseguir... Vamos supor, você fez 30 mil na partida. Você vai conseguir 50% a mais disso, tá ligado? Então, é incrível. Certo, esse perkzinho, o level 1 já é muito bom. Mas, basicamente, eu vou explicar agora como é que ele funciona, mano. Aquela clássica frase, né, velho? Barbecue em Chile, que toda vez que engancho um Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancho. No total de 100%. Então, eu consigo o dobro de Blood Points e uma vantagem muito boa em gameplay, velho. Então, é isso que eu acabei de falar, mano. Ele vai te dar muito ponto, basicamente. É só você focar em não camperar, não treinar ninguém. Vai em quem não foi pro gancho, que você vai conseguir várias stacks. Ele vai conseguir muito Blood Points. Então, o foco no início é você conseguir bastante Blood Points, fechou, mano? Por isso, ele é o melhor que ele é pra comprar. Porque você vai ter o Barbecue logo de começo. E vai ser incrível, porque você vai conseguir muito mais Blood Points do que você conseguiria se fosse com outro Killer ou se fosse jogar de Survivor. Pra quem quiser dicas de Build com o Leatherface, no meu canal tem vários vídeos com ele, com várias Builds legais pra você usar com ele, certo? Então, é só... No meu canal tem Playlists de cada Killer. Então, é só ir em Playlists e vai na Playlist do Leatherface, que só tem vídeo lá com ele. E aí, você vai ver várias Builds diferentes com ele, várias formas de jogar com ele. Vocês vão entender muito bem. Além desse vídeo aqui também, eu trazer um gameplay muito bom, mas em questão de Build, eu só tô com Barbecue, tá bom? Porque eu só vou de Barbecue nessa partida. Pra vocês verem que realmente dá pra fazer muito, 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 muito ponto só usando Barbecue, então é bem interessante. E dica de Adon que eu posso dar é esses dois Adons aqui, certo? Que eu vou resumir pra vocês. Um eu consigo carregar e serrar mais rápido, e o outro eu consigo correr com ela mais rápido, porque ele fica dando várias serradas no ar, como eu disse, né? E aí eu consigo ir mais rápido com ela, pra canterar a Looping e chegar no cara de mais longe, certo? Então, eu aconselho a usar esses dois Adons, porque ele é a melhor combinação pra ele. Fechou, mano? Pra quem for comprar a Leatherface e quiser saber o preço, tá 5 reais agora, tá na promoção de 5 reais, tá bom? As DLC no total são 10 reais, mas ela tá 5 reais agora que tá na promoção, então quem quiser comprar, agora é a hora. Se você tá vendo esse vídeo perto do dia que ele saiu, ainda tá na promoção, então corre lá pra comprar, que tá só 5 reais, fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caímos aqui no Thompson's House, mano. E sem obsessão é até estranho eu não fazer o barulhinho da obsessão, velho. Geralmente eu faço bora lá, velho, depois do barulhinho, tá ligado? E não fez, eu buguei, mano. Ok, vai. Já achamos gente aqui, que delícia, mano. Por favor, amiguinho, vem, 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 amiguinho. Nossa, eu bati de cara e mesmo assim deu, velho. Que delícia, mano. Que delícia, velho. Achei que não ia dar, mano. Ia dar. Só que depois que eu bati, eu buguei, eu falei, meu Deus. Mas deu certo no final, tá tudo safe, mano. E por favor, não camperem com ele não, tá bom? Isso que ele aqui foi feito pra camperar, mas não campera não, não precisa. Não precisa camperar pra ganhar com ele, mano. Confia, velho. Confia, vocês vão ver, mano. Vocês vão ver, ó. Tô só com barbecue, shadowborn, shadowborn não melhora a minha gameplay, né? O Jalua não vai me fazer ganhar. Só tô usando ele por ser uma delícia mesmo, tá ligado? Bom, tinha alguém por aqui, obviamente. Já vi a mina aqui, já. Ela tá agachadinha aqui, ó. Linda. A sprint burst não tem. Aqui ela consegue tacar a palet, mas eu consigo quebrar o palet. Nice. Bom, agora... Não dá. Eu vou tentar dar a volta por aqui. Se ela pular de novo, ela morre. Ela tem life, pode crer, velho. É, o life salvou ela, mano. Será que ela vai gastar essa palet aqui? Noops. Vai pular de novo? Não, ok. Aqui talvez ela esteja morta. É, tá morta sim. Com certeza tá morta, mano. Perfeito, velho. Lembrando, você que é iniciante, você bota essa combinação de add-on que, meu amigo, tu vai começar voando com esse que ele é aqui, mano. Só bora, velho. Ó, já pegamos duas stacks do barbecue. A mina tá lá no canto do mapa contra um leather face. Ah, meu Deus. Era só o que me faltava, né, velho? Era só o que me faltava, mano. O que que ela veio fazer aqui achando que ia dar certo, velho? A lenda, mano. Ok, deu molinho. Ela, né, tô falando? Se tudo é mole pro leather face, tu já cai, velho. Ela só aceitou. Não tô nem correndo. Ela só aceitou a morte, velho. Engraçado, ok. Deixa ela aqui. Olha só, ó. Pegamos três stacks já, mano. Olha isso. Já tamo com 75% a mais de blood point, velho. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Opa, é você mesmo que eu quero? Exatamente ele que eu quero, mano. Quer dizer, não é ele que eu quero, não. Mas ok, pode ser ele também. Eu vou ligar a serra porque a serra dá mais ponta ainda. Então é bom ligar a serra, mas pode simplesmente pegar e dar a M1, tá ligado? Pega e bate normal. Pode ser também. Só não bate normal quando o cara não tá machucado. Porque eu geralmente nunca bato com o leather face. Só se eu quiser deixar o cara, tá ligado? Eu vou desistir da chase e dou só um hit nele e vou embora, tá ligado? Mas eu vou fazer isso. Tá, eu tô vendo geral ali por causa do barbecue. Tá todos os três ali, mano. Quem que eu ainda não fui? Eu quero o cara que eu ainda não fui pra poder pegar minha stackzinha, velho. É... Essa feng aqui. Essa feng... Pera. É essa feng que eu não fui, né? Essa feng? Eu não lembro agora. Ela saiu pulando, mano. A lenda. Tá, eu sei que aquela feng ali eu cheguei... Eu fui... Eu deixei naquela feng. Agora eu buguei, mano. Quanta feng, velho. É muita feng, mano. Todo mundo voltou pro gancho, né? Tem duas minas pra cá, pode crer. Elas usaram o lit, por isso que vazaram pra muito longe, velho. Ok. Aquela feng lá é que eu acabei de enganchar, né? Eu queria ter ido na outra feng, mas aí tem a feng ali. A feng vai dar de cara comigo. A feng... Conta a feng na fida, velho. A mina subiu aqui, a lenda. Tá, ela desceu, pode crer. Esqueci desse buraco que tem aqui em cima agora, mano. Vamos correr atrás dela. Vamos ver se a gente consegue pegá-la o mais rápido possível, mano. Aqui não chega nela, não. Eu acho que não. Ah, chega sim. Ela tocou em direção de desviar a lenda. Mas talvez se ela corresse reto ou não conseguisse chegar. Eu não lembro. Eu não sei agora. Não faço ideia se eu chegaria ou não. Mas enfim, vai. Mas eu me engancho já então nela. Eu não queria ela, mas ok. Deixa eu ver. Tem gente pra lá? Pelo visto tem. Não tô vendo ninguém no barbecue porque eu acho que ela tá tudo pra perto, tá ligado? Tem gente aqui sim, com certeza. Beleza. Pode entrar no armário, então eu vou arriscar abrir esse armário aqui. Vamos ver. Not today. Not today, velho. Bom, ok. Então eu vou voltar ali no gancho, mano. Pelo visto eles estão aqui por perto do gancho mesmo, não nos giradores. Acho que eles iam estar em gerador, mas ok, né? A gente tava tendo um gerador lá que eu nem vi. Bom, cadê? Que eu estive. Tá, agora sim eu vou bater nele normal. Ah não, mas aí ele vai chegar no bagulho. Pode crer. Ele vai dar a volta, né? É, então eu só vou quebrar essa parte porque ela é muito boa. Ele tacou muito safe, então tem a lei que eu posso fazer aqui, tá ligado? Bom, ele correu pra lá e tem gente aqui em cima. Ali em cima agora dá pra fugir. Triste vida. Eles melhoraram essa casinha aqui que tu estupisse, tu não descia mais, mano. Dependendo do killer. Deixa eu ver se tem gente aqui mesmo. Pelo visto não. Eu vou descer aqui então, vai. Os caras desapareceram, mano. Que isso, gente? Mas que que é isso, mano? Qual gerador que eu olho, será? Eu vou olhar esse aqui, mano, que pra lá pode ter um cara naquele gerador da check, eu posso até tomar aquele gerador. Mas pode ter gente pra cá também, que eu acho que é bem mais provável que tenha. Já vi já, inclusive. Tem duas pessoas aqui. Ela tá correndo aqui que eu tô ouvindo. Oi, é mesmo. Acho que é ela que eu quero mesmo. Perfeito, velho. Descer outra fang pra cá. Já que tem mesmo. Agora eu vou ter que aplicar um relug aqui. Aquele relug de bobeirola, mano. Porque a partida tá um pouquinho perigosa. E quando você começa a perder assim, tomar muito gerador, é bom você fazer um relug. Você vai deixar os caras no chão tudo, tá ligado? Tô pegando duas pessoas no chão. Porque se você deixar duas pessoas no chão, são menos três pessoas fazendo gerador. Talvez até quatro, tá ligado? Porque, tipo, uma eu vou enganchar, a outra vai ficar no chão, a outra vai querer ir lá, a mina, tá ligado? E caso eles não consigam curar igual agora, porque a mina tá muito perto, eu consigo já dois ganchos de graça, tá ligado? Se você ver essa mina aqui, ela já até morre no gancho, velho. Ela já até morre no gancho, tadinha. E tem um cara que eu nem enganchei, não sei nem quem é, velho. Deve ser aquela outra fangue lá mesmo. É a fangue da roupinha padrão da fangue aqui. É um cara... É ela que eu quero. É essa mina aqui que eu quero. Porque ela ainda não peguei a stack. É ela que não vai, meu irmão. Vem cá, amiguinha. Tá, ela pode ter descido, né? É, não tem como saber. Eu esqueci, eu esqueci de novo. Que o cara aqui em cima da cara não tem como saber o que ele vai fazer, de fato. Bom, eu vi um cara por aqui. É o Steve, esse pembo aqui, ó. Tá, e nele que a gente vai. Eu vou dar uma volta por aqui, mano. Que eu vou dar M1zão nele, igual agora, tá vendo? Eu dei M1 porque ele ia pro lado e não teria como eu dar essa errada. Só que quando realmente não tem como você dar essa errada é que você vai dar M1, tá ligado? E é só eu vou aminar lá. Eu vou nele de novo, então. Whatever. Whatever, mano. Poderia até desistir da Chase dele. Eu até pensei em fazer isso, só que... É, eu vou desistir agora, mano. Não, na real ele tá morto aqui, né? Tá morto aqui. Interessante, eu vim nele logo, então. Eu vou desistir de Chase, não. Ele vai pular, pode crer. Pode crer. Jogo maravilhoso. Esse jogo é incrível, tá bom? Pra quem é iniciante, esse jogo é assim mesmo. Não tente dar um catch na janela assim, senão você vai tomar na jurupeira. Tá bom, o jogo vai bugar. Ninguém merece, viu, mano? Ok, enganchou logo aqui, perfeito. É a segunda enganchada dele. Eu vou ver as outras no barbecue agora. Só bora, mano. Ah, não. É a terceira já dele. Pode crer. Perfeito, então. Uma desceu. E a outra tá lá em cima ainda, pelo visto. Não reparei. Só vi em uma, mano. Eu criei na fenga, que é a outra fenga que eu não fui nenhuma vez até agora, mano. É a lenda, velho. The Legend, mano. Cadê a mina que desceu aqui? Onde será que ela correu? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita, amiguinha? Faça ideia agora. Pera. Ah, já vi. É exatamente ela que eu quero. Que perfeição, velho. Que perfeição. É você mesmo que eu quero, amiguinha. Ó, eu vou olhando pra lá, como eu tô de Shadowborn. Hello. Perfeito, mano. Nossa, tá até uma teleportada, mina. Não é eu, hein? Você se doida. Eita, pemba. Ok, vamos deixar ela aqui no ganchinho, então, mano. Deixa ela aqui, ver se eu vejo outro do barbecue já. Caso eu não veja, é porque ele tá por perto. Ele tá por perto, né? Pode crer. É, agora eu não faço ideia do que ele tá, mano. Eu não faço a menor ideia do que ele tá. Ele podia estar dentro de algum armário, então. Se pá, vamos ver se aqui, sei lá. Vai que, né, mano? Vai que, velho. Sei lá, né, mano? Ele vai estar salvando ela, provavelmente. Daqui dá pra ver direitinho, é. Exatamente. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente... É. A gente pode ir nela. Derrubar ela de novo mesmo, tá ligado? Porque ela foi uma vez só pro gancho. Eu sempre procuro fazer dois ganchos em cada e depois ir matando um por um, tá ligado? É o que eu gosto de fazer. Eu não gosto nunca de quem já morre, sim, quem não morre. Por mais que eu esteja tonelando ela, né, indo depois que ela saiu do gancho. Ela não morre e ele sim, tá ligado? Então eu prefiro fazer isso. Tem nada de errado em você tunelar, tá ligado? Em você focar em alguém porque você precisa da kill. Ou por esse motivo que eu tô fazendo agora, que é mais raro geralmente o cara tunela por precisar da kill mesmo. E não tem nada de errado em fazer isso, tá ligado? Eu sempre evito, porque é chato pra quem tá jogando, mas não tem nada de errado. Se tu precisa tunelar pra ganhar, tu faz isso, tá ligado? Bom, o cara salvou a mina lá, então... Não é nem o Steve, né? É a Fang em mim, eu acho. A Fang salvando a Fang, velho. Não era pra eu ter ido pra muito longe, mas eu já vi os caras aqui, então tá bem safe. Só tô vendo o rastro só. Só que eu não queria ir na outra Fang de novo, né, mano? E três vezes se guinando ela, coitada. Uma guia... Ah, beleza, é essa que eu quero mesmo. Perfeito, sabia que ela ia ficar campeonando na parte. Eu só saio batendo, velho. Aí deu certo, nice. A outra vai estar por aqui. Bom, eu tô vendo ela lá, ó. Tá vendo? Tô vendo o rastrozinho dela lá na parede. Pode crer, velho. Aqui, amiguinha. Fica aí no gancho, essa aqui já morre, né? Beleza. Ah, e agora eu tô vendo ela lá no barbecue. Tá vendo? Você não precisa de outro perk pra ganhar, mano. Você que é iniciante aí e vai jogar no... Vai jogar no rank baixo, mano. Você vai pegar a player do seu nível, tá ligado? A não ser que o matchmaking zoe como acontece, né? Tu pega os rank 1 sendo rank 20, né? Pode acontecer, mas... Realmente tu vai pegar o rank mais baixo mesmo. E aí com o barbecue dá pra isso virar legal, mano. Pô, agora eu perdi a mina. Que tristeza, velho. Eu não queria nem ferrar no... Ah, achei ela. E a hatch aqui? Ai! Eu não acredito, mano. A gente achou a hatch junto, velho. A gente achou a hatch junto, mano. Ah, ela era rank 3 essa feng. Tá bom, mereceu. Mereceu ganhar, velho. Mas era rank 3. Olha isso, velho. Mas então tá aí, deu pra entender direitinho como funciona o barbecue. E quantos pontos eu fiz? Eu fiz 24 mil, podia ter feito bem mais. O máximo é 32 mil. E fizemos um total de 49 mil. Sem oferenda, sem nada. Só usando o barbecue fizemos 49 mil. Ih, até rimou, mano. O cara, rapaz, que susto. Bom, então agora bora pro nosso segundo killer que vocês vão comprar e vão upar, velho. Só bora. Pra essa segunda partida, eu vou aqui com o Michael Myers. Ele é um killer bem forte. Ele é bom pra iniciante porque é um killer forte e simples de jogar. Basicamente, o poder dele, você começa no level 1. Você não tem o raio de terror no level 1. Ninguém consegue saber onde você tá, se você tá chegando ou não, certo? Mas você fica bem lerdo e não consegue dar um long hit muito longo, certo? Você consegue dar um hitzinho só, pouquinho a coisa e fica lerdo. E pra pegar o level 2, você tem que ficar stalkeando o survivor. Por isso que ele começa meio stealth, porque você consegue stalkear o survivor sem ele saber que tu tá perto, que tu tá olhando ele, certo? Então, chegando no level 2, você vira um killer normal. Você vira um killer normal que corre na velocidade normal de 4.6 metros, certo? E consegue dar um long hit normal. Tá bom? Ele vira um killer normal com red light, com tudo normalmente, com raio de terror e tudo. No level... Aí você, pra pegar o level 3, é só stalkear mais ainda. Pegando o level 3, você consegue ficar... Nossa senhora, você pula a janela mais rápido e você consegue derrubar num hit só. Você estraçalha o survivor no level 3. Você tem o level 3 por um tempo. Tem addons que você consegue ter o level 3 infinito, mas no caso, eu não vou usar o level 3 infinito. Tem... Tem vídeos no canal com o level 3 infinito, mas aqui não é o foco, tá bom? O foco dele é o poder dele normal, que serve pra você stalkear os caras e, mano, no level 3, você consegue fazer um estrago gigantesco com ele. Ele não queria ser simples de jogar, como eu disse, é só stalkear os caras. saber a hora certa de stalkear, a hora certa de pegar o level 3 e eu trouxe isso na partida da gameplay que eu trouxe com ele pra vocês agora, fechou, mano? Mas, Souza, por que que ele é o segundo killer que eu devo comprar? Pelo simples motivo de ele ter o save the best for last, que a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack, no total de oito stacks. E a cada stack que eu vou ganhando, eu consigo recarregar mais rápido depois que eu dou o hit em alguém. Porque você deve saber o básico, quando você dá um hit em alguém, você tem aquele cooldownzinho que você tem que recarregar a arma, certo? Esse perkzinho faz com que tu consiga recarregar muito mais rápido a arma, como se fosse zero de cooldown, certo, mano? Então, esse perk é muito bom, muito forte, uma delícia de usar. Por isso, eu recomendo mais, além do killer em si, de ser bom pra iniciante, ele tem esse perk, você libera ele, upando o mais até o level 30, certo? Então, é só upar o mais até o level 30, que vai vir esse perkzinho na cor laranja, e daí você vai conseguir liberar ele pra outros killers, como eu falei, igual o barbecue. você vai comprar, vai upar os outros killers, e aí uma hora vem na blue jab de outros killers, fechou? Então, esse perkzinho é maravilhoso, e eu aconselho vocês a uparem o mais, e é a segunda opção, a segunda melhor opção pra vocês fazerem no jogo, fechou, mano? E aqui eu vou com esses addons, certo? Esses addons aqui, ele basicamente, resumindo, você consegue stalkear os caras mais rápido. Então, como eu disse, você tem que stalkear pra pegar o level 2 e 3, e esse addons faz com que você consiga stalkear mais rápido ainda, é o que eu aconselho a você. Óbvio que, na primeira vez que vocês forem de mais, vocês não vão conseguir usar esses addons, certo? Quando vocês uparem o mais, vocês vão conseguir pegar esses addons, e é o que eu aconselho a usar de primeira, assim, são os mais simples e os melhores, mano. A DLC do Michael Myers, no momento que eu tô gravando isso, ela tá 7 reais, mas o preço original dela é 14 reais, porque ela vem também com a Laura Strode, que é a melhor sobrevivente pra você também comprar, porque ela vem com o The Size Strike, tá bom? Então, é um combo insano, porque vem com um cliente excelente pra comprar, e com uma survival incrível pra comprar também. Então, corre e compra, que só dá pra comprar ele com dinheiro de verdade também, por ele ser licenciado, fechou? Então, é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Agora sim, temos obsessão, né, velho. Tamo aqui com o Save the Best agora, junto com os outros dois, ó, o bicho já me viu ali já. O bicho não, né, porque eu sou o bicho, mas enfim, vocês entenderam, tá bom? Agora eu vou dar o Moco, ah, não preciso do Moco, porque eu tô sem a Headlight já. Ele vai ficar aqui mesmo? É linda? Ele ficou aqui mesmo, ok. Vou tentar pegar o Level 2 nele o mais rápido possível. Só bora, mano. Eu quero ver o que esse cara vai fazer aqui pra adiviar, não tem como, velho. Já pegamos o Level 2, nice, mano. É assim que joga com o mar, velho. É assim que faz no início com o mar, não bate ninguém. Foca em isso. Parabéns, velho, parabéns. Não taque em palito também, tá bom? Não assim, velho. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, tamo quase no Level 3 ali já. Beleza. Pronto, deixamos 9 e 9 praticamente aqui. O bagulho tá 9 e 7, mas enfim. Agora, a próxima pessoa que eu achar, eu já posso carregar o Level 3 e matar instantaneamente. Não vale a pena você pegar o Level 3 antes de achar alguém, tá ligado? Tipo, tudo bem que você pega o Level 3 vendo alguém. Nossa, tinha gente pra lá mesmo. Vendo alguém, mas depende do quão perto esse cara tá, né? Aquele David ali, eu ia demorar pra pegar, então não valeria a pena eu pegar o Level 3 já e ir nele, tá ligado? Tem que pegar o Level 3. tem um cara ali no canto do mapa. Esse cara já tá morto. Ele já morreu, tá ligado? Ele tá aqui então, pode crer. Aqui, Level 3. Ela tinha sprint bush ainda, eu achei muito que ela ia conseguir fugir, mas não conseguiu. Perfeito, velho, só bora, mano. Agora eu boto ela aqui no ganchinho já, já que a gente, já que vocês, né, vão upar o Latterface pra poder pegar o Barbecue, vocês vão ter o Barbecue no mar já também, tá vendo? Eu tô vendo os 3 agora, além de ter os pontinhos, mano. Agora eu vou vir nesse cara aqui tentar aproveitar o máximo o Level 3, velho. Ele não tá aqui atrás não. Ele tá correndo pra cá, né? Ah, ok, pode crer. Vou fazer aqui, vou dar o... Ah, beleza, ela é obsessão, tá vendo? Bom, aqui ela tá morta. Vou bater nela, vou perder minhas stacks, né? Mas a vida ela tem dessa, mano. A vida não é um morango, velho. Toma, amiguinha. Perfeito, mano, só bora. Agora eu vou pegar ela aqui, já consegui matar 2 com o Level 3 já. É muito bom quando isso acontece. Quando você mata 3, aí você é um deu, mano, mas quando você consegue derrubar 2 com o Level 3, já tá de ótimo tamanho. Tem um cara aqui dentro, velho, eu vou vir aqui muito, mano. Nossa senhora, quase que eu consigo chegar nele ainda, hein? Droga, ele nele eu não consigo pegar mais level, né? É, ele já tá totalmente vermelho, eu não consigo mais stalkear ele agora, tá ligado? Dá uma volta por aqui, beleza, perfeito bait. Ele vai ficar aqui? Não, não, ele vazou, pode crer. Eu não pretendo ficar nele, porque eu preciso pegar o Level 3 agora, pegar mais Level 3, usar o poder do Marys o máximo que eu conseguir, mano. Vambora, velho. Beleza. Vamos stalkear nossa Laurezinha aqui, porque nós não é bobo nem nada, né, mano? Ah, Laurezinha não é aí, parecia uma Laure de longe, que doideira, velho. Ok. Beleza, estamos quase no Level 3 já de novo, por causa dos adornos aqui muito fortes. Perfeito. Oh, peguei sem querer. Tá, eu vou dar a volta então, pra não perder tempo, velho. Aqui ela caiu dando a volta, então tá bem safe. Tá. O cara pulou a janela ali, terminou o gerador e pulou a janela, não entendi, velho. Eu vim salvar tremendos a mina, a mina vai entrar no struggle, eu não vou nem voltar ali no ganho, só vou pegar essa mina mesmo, deixar a salva pra mina entrar no struggle. Eles vão ter que salvar, então eu vou correr pra cá logo e enganchar. Pode crer, eles fizeram certo, porque eles viram que ela entrou no struggle, então eles não salvaram pra não enganchar ali, tá ligado? Mandaram bem. Ele vai deixar essa mina aqui no meio então. Beleza, a mina entrou no struggle ali, triste, eu não gosto quando o cara entra no struggle, que eu acho meio bosta, né? Tá, já vi essa mina aqui, perfeito, velho. Não tá com o splitbust, então já morreu também, só bora. Nice, velho. Tem um cara ali também, eu poderia fazer um relug agora, mas como a partida não tá apertada, vou só pegar e enganchar mesmo, velho. Que é o que eu costumo sempre fazer. que eu tenho que estar querendo ganhar a partida, ou ela deve estar apertada, tá ligado? Beleza. Já estamos um pouquinho de level 3, só que não tem ninguém pra cá não, eles só correram pra lá, então perdemos já o level 3, mas beleza, a gente já pode pegar rapidão com o Cisador, que a gente tá bem bom, velho. Já estão indo salvar a mina, se salvarem eu já vou stalkear pra caramba, velho. Ah, pena que é o cara que tava vermelhão já, que salvou ela, aí não tem como. Ainda tá branca, então, beleza. Pulou aqui, tentou dar a volta. O que essa mina veio fazer? Tá, já vamos pegar o level 3 de novo nela, e a gente não vai ficar nela, a gente não vai pegar o level 3 nela, aqui ó. Pronto, 9-9, 9-9, um click, um esbarrão no mouse, mas barradinho eu já consigo pegar o level 3 de volta. Ficar atrás dessa árvore aqui, pra ele não me ver, mas ele já me viu. Esse cara aqui é a obsessão? Ele vai pra palha da check, né, pode crer, ele vai gastar pra palha da check? Essa palha da check é a melhor do jogo, mano, porque se o killer não quebrar, e você continuar nela, o killer não te pega nunca, tá ligado? Tá, ele não veio pra cá, ele simplesmente voltou pra cá, pode crer. Ficou pra cá, volta aqui, beleza, esse cara aqui tá morto. Nice, ele tem dead hard, mas ele mesmo assim tá morto. Nice, velho! Mano, ele jogou muito bem agora. Eu não esperava que ele fosse usar dead hard tão antes, eu achei que ele ia esperar um pouquinho mais. Como eu fiquei sem paciência, eita, nice, mandou bem, velho. Como eu fiquei sem paciência, você vai batendo, mas sempre tem que esperar o dead hard, tá ligado? Agora eu vou pegar ele aqui, mano, agora é questão de honra. Só desistiu, né, meu irmão? Jogou muito bem esse cara aqui, velho. A gente jogou mal, mas ele jogou bem também. Beleza, velho. Agora vamos... Ah, vamos deixar ele aqui mesmo. Esse cara já morre no gancho não, né? A segunda dele no gancho. Ah, com certeza é a segunda. E a gente não pegou o level 3 nele, porque ele tá machucado já, tá ligado? Então o level 3, ele derrubou num hit só. Ele já tá machucado, então não precisa ligar o level 3 quando o cara tá machucado, obviamente, né? Eles provavelmente vão acabar mais um girador aqui, beleza? Eu já imaginava. O bagulho vai muito rápido, é nesse week que a gente vai, ó. E foi nela que a gente pegou, né, o bagulho? Não foi na mega aí. Beleza, tá vendo? Um tapinha só no level 3, GG, pronto. Agora eu tenho um level 3 inteiro, e é recendo que já tem um no chão, tá ligado? No gancho, só bora, mano. Sabendo que ela morre até, ela tinha entrado no struggle aquela hora, já morre. É que o gancho tem três fases, né? Porque muita gente que é iniciante deve estar assistindo esse vídeo. Então, o gancho tem três fases. Quando você engancha normal, o cara consegue poder fugir do gancho. Tem um cara aqui, né? Nossa, eu tomei até um susto. Eu sabia que ela ia estar aqui, mano. Eu não sei como eu sabia, mas eu sabia, velho. Aí é a segunda fase, que é o struggle, e depois quando ele vai de novo, ele já morre no gancho, tá ligado? Essa menina aqui, ela deve estar no struggle agora, beleza? O struggle, você tem que ficar apertando espaço pra caralho, tá ligado? Tem que ficar apertando espaço até alguém te salvar, senão tu morre. Ok. Já estão vazando lá, mano. Conseguimos pegar duas pessoas no level 3. Acredito que a gente vai conseguir só duas mesmo. Depende de onde esse cara vai. Se ele entrar aqui, ele tá morto. Pode crer. Se eu der a volta por aqui, mano... É, não chego nele não. Beleza. Ele já tá vermelhão, então aqui eu não consigo pegar. Mas ok, eu tô com save the best, eu consigo recuperar rápido o hit. Vai pegar de novo a janela? Aí eu pego ele aqui. Beleza, nice. Ficou pra cá. Vou dar uma puladinha aqui agora, pra ele dar uma voltadinha a gente conseguir. Já tô vendo o cara lá fazendo rastro, ó. Tá correndo pra caralho lá. Vou até pegar um levelzinho nele aqui. Levezinho não, né? Um bagulhinho. Dá um walkzão aqui, ó. Porque ele não vai esperar isso. Pode crer. Porque o killer tem uma luz vermelha bem na frente dele. Se eu andar de costas, o cara não sabe a direção que eu tô vindo. Porque ele não vai ver a red light e vai achar que eu não tô ali, tá ligado? E aí, o melhor beijo que ele pode dar é isso. Andar de costas, tá ligado, mano? Beleza, amiguinho. Ali não tinha nada que ele pudesse fazer. Não tinha como ele ter uma reação tão rápida de eu dando hit já, tá ligado? Porque o ande de costas vira e já dou hit. É muito bom. Bom, beleza. Eu não vi onde os caras estão, porque já que eu não vi ele no babico, quer dizer que eles estão por perto. Eles vão salvar aquele cara já já, então, provavelmente. Vou entrar no armário, né? Pode ser. Mas eu acho menos provável. Vamos checar, né? Ah, vai aqui, né, mano? Vai aqui, velho. Ok, ninguém ali. Eles vão salvar aquele cara, será? Bom, onde é que eu enganchei a outra menina? Eu não lembro agora. Tá, ele se healou, pode crer. Se healou aonde? Se healou aonde essa pembele? Eles vão salvar o cara lá. Não faz ideia de onde eles estão agora. Perdi um pouco a localização. Sei que eu tinha enganchado lá pra lá, mas de repente eles estão lá escondidos mesmo. Eles devem ter se escondido. Porque eu fui no lugar certo. Ó, já estou vendo o rastro ali. Então, é, já vi o corpo. Eles vão salvar o cara agora. Beleza. Agora tem que voltar pro gancho mesmo. Não tem o que fazer, tá ligado? Bom, vamos stalker essa menina aqui agora o máximo que a gente conseguir. Pode crer. Não vamos bater nela, vamos stalkear. A gente tem que dar presença pra stalkear, não pra bater no cara. Fico pra cá, vou voltar. Ela vai tacar o palhaço. Beleza. Aqui, level 3, 9 e 9. Só bora, mano. Sempre deixar 9 e 9, level 3, mano. Ah, meu Deus. Não façam isso também que ela acabou de fazer, tá bom? Só mete o pé mesmo. Só mete pra uma área mais safe e não tenta se esconder. Meu Deus do céu, a lenda, né? Se esconder tudo bem, né, mano? Não é assim. Ok, essa menina aqui já morre no gancho. Pode crer, pela bosta que ela fez. Outro entrou no armário e só pela afronta eu vou nesse cara aqui, mano. Só pela afronta, velho. Entrou no armário, eu tô pito, mano. É ela que eu vou mesmo, porque ela é obsessão. Eu querer mesmo é obsessão. Ela tá vindo pra cá. Qual a impressão minha? Veio. Nice. Perdi dois stack, mas agora não faz tanta diferença. Nice, velho, ó. Agora eu enganchando ela, eu já sei onde o cara tá. Ele tá naquele girador pra lá. Se eu não vê-lo, eu vou procurar por aqui que eu vou saber que ele tá por aqui, por perto. Se eu ver, melhor ainda. Eu vi. Beleza. Ele já morre, agora só... Ele só vai sair correndo. Agora vai questão de sorte. Se ele achar hatch a tempo ou não. Não sei onde é que pode estar essa hatch. Ela pode estar ali pra onde ele tá mesmo. Isso é perigoso, velho. Eu tô com medo. Vamos ver que não abra lá. My God, né? Ela pode abrir nessa rua aqui também. Se não tiver, ele tá morto. Ah, ele não entrou aqui? Então, perfeito. Aqui ele tá morto, velho. Bom, se bem que não, porque... Tem duas saídas por aqui, né, velho? Bom, eu vou dar a volta de qualquer forma. Não sei se vale muito a pena. Vale a pena quando tem um vivo só, tá ligado? Porque é difícil. Vou dar um walk aqui. Vou bater. Olha, ele tá correndo pra cá. Pode crer. Nice, nice. Eu esqueci de novo que ele tinha Dead Hard. O cara é um adeus do jogo, velho. Eu acho que vou quebrar aqui. Vou voltar aqui, ó. Nice. Aqui ele caiu. Porque ele foi dar a volta, tá ligado? Porque eu acho que eu ia quebrar. Mas não, amiguinho. Not today, not today. E GGzão, mano. Tá vendo? Você, com poucas horas de jogo, já pode conseguir fazer essa build. E usar essa estratégia aqui, mano. Você vai se dar muito bem usando essa estratégia. De verdade, mano. Oh, yeah, man. Myomikers God. GG, velho. Fechou. Vamos ver quantos pontos nós vamos fazer agora com o Barbecue no Myers. E com essa partida muito boa que eu consegui dois ganhos em cada um. Ou quase isso. Ó, ele decente. 25 mil pontos. A gente conseguiu 51 mil no total. Tá vendo? Nossa, é muito ponto que consegue. Já estaria com mais de 100 mil, tá ligado? Agora vocês, pra quem é iniciante, jogar assim, já estaria com mais de 100 mil. Só em duas partidas, velho. Isso tudo por causa do Barbecue, mano. É muito bom, de verdade. Então agora bora pro terceiro Killer, que eu recomendo vocês comprarem de primeira. Tá bom? Que é muito bom. E vamos fazer uma build extraordinária com ele. Só bora, mano. E por último, e não menos importante. Eu vou aqui com o Clown. Esse Killerzinho é a sua terceira melhor opção. Certo? Porque ele tem dois Pricks incríveis. São dois Pricks meta que vem com ele. Então, ele é um dos melhores Killers pra você upar. Porque ele é incrível. E ele funciona da seguinte forma. Ele tem essas garrafinhas dele. Certo? Que quando você taca ela no chão, ela explode assim uma fumaça rosa que deixa o seu favor lerdo. Que ele é um bom Killer e é bem irritante. Certo? Ele é bom pra counterar a Lupin. Porque o cara fica com a tela toda embaçada e ainda fica lerdo quando tá na fumaça. Então, esse Killerzinho é basicamente isso. Você tem que saber tacar a garrafa no lugar certo pra saber. Tipo, vamos supor. Ó, eu sei que o celular vai por ali. Então, você taca uma garrafa ali. Ele ainda pode tacar de longeão. Então, é muito bom esse Killer. Certo? E ele é a melhor opção por quê? Depois de ter upado o Leatherface e o Michael Myers, você vai ter liberado os perks ensináveis. Você vai poder pegar esses dois perks pro Clown. Certo? E o Clown já vem com os dois perks dele liberados. O Pop Goes the Weasel e o Bambuso. Que eu vou explicar pra vocês, mano. Pop Goes the Weasel. Que depois que eu engancho um Survivor, eu tenho um minuto pra chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, o gerador tem um regresso instantâneo de 25%. Mano, olha esse perk. Esse perk é um dos melhores pra Killer. É meta demais. E o Clown tem esse perk pra ele. Então, é a terceira melhor opção, mano. Upa um Clown. Upa esse Clown até o level 40. Que aí você libera o Pop Goes the Weasel. Certo, mano? E aqui o Bambuso. Que quando eu pulo a janela, eu pulo ela 15% mais rápido. E ela fica bloqueada por 16 segundos. Então, um perk excelente pra counter a Looping. Além de tu conseguir pular a janela mais rápido. Às vezes consegui um hit por causa disso. Mano, tu bloqueia a janela e ainda pula mais rápido. Então, esse perk é incrível. E você pega ele e o Pão do Clown até o level 30. Fechou? Então, é só o Pão do Clown até o level 30. Aqui no 30 vai vir o Bambuso Laranja. E comprando o Bambuso Laranja, você liberou esse perk pra todos os Killers. Que vai poder vir na Blood Web de todos os outros Killers. Fechou, mano? E uma dica de addons que eu posso dar pra vocês. São esses dois addons. Vou resumir pra vocês. Basicamente, esses dois addons fazem com que eu recarregue a minha garrafa mais rápido. Porque eu tenho 4 garrafas por padrão. Certo? E eu tenho que recarregar sempre que acaba. Obviamente. Fica com zero. Eu tenho que recarregar. Esses dois addons fazem com que eu recarregue mais rápido essas garrafas. Certo? Então, são os dois melhores pra usar. Depois que você upar bastante o Clown. Você vai botar esses addons que eles são os melhores. Um dos melhores. Fechou, mano? Terminado tudo isso. Conseguimos montar essa build. Tá bom? Essa buildzinha aí é a melhor que você pode fazer de início. A gente fez todo esse processo. O plano Leatherface. O plano Mars. O plano Clown. Pra conseguir montar essa build. Certo? E a partir daí é com você. Você vai... Ferme no meu canal. Tem vários e vários builds com builds diferentes. Certo? E aí você vai vendo qual é a build que mais se encaixa pra você. Mas essa, pra mim, é uma das melhores builds do jogo. Certo? Ela não funciona pra todos os killers. Mas sim pra maioria. Então... Recomendo usarem essa build com o Clown. Você vai jogar bastante de Clown. De Leatherface demais. E aí vocês vão usar essa build. Que, mano... Essa build vai ser incrível. Vocês vão conseguir ganhar vários jogos com ela. E é a melhor build pra usar. Então, mano... O Clown, ele tem o mesmo preço do Miles, tá bom? Ele tá a 7 reais agora. O preço original de 14. Tá bom? Mas ele é um killer diferente. Porque ele não é um killer licenciado. Ele é um killer da própria Behavior. Um killer da própria empresa que criou o jogo. Que fez esse killer. Então, tu pode comprar ele com apenas moedas do jogo. Mas ele é decente chard, tá bom? Então, tu não precisa gastar dinheiro pra comprar um Clown. Então, isso é bem legal, tá bom? É só juntar a chardzinha. Só ficar jogando pra poder juntar ela. Que uma hora você consegue os 9 mil. Vale 9 mil chards, tá bom? Então, você pode comprar o Clown só com o dinheiro do jogo. Você também pode escolher comprar com o dinheiro de verdade. Mas é bom economizar, né? Então, só esperar e comprar com o dinheiro do jogo. Fechou, mano? Sem mais relações, bora pra partida com o Clown e com essa build. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Calma aqui no Azarov's Resting Place, mano. Já acertei o lado que os caras estão. Geralmente, eles nascem pra esse lado aqui nesse mapa. Então, com o conhecimento do jogo, você já vai conseguir sacar essas coisas de início, tá ligado? Ok, Magizinho. Espeta, uma tricíssima, né? Quem ela acha que é, velho? Dá uma volta por aqui. Ah, ela voltou? Ah tá, achei que ela ia voltar. Nossa, se tivesse pegou essa famaça nela. Não vai pegar nela de novo, né? Tá, eu pedi que eu vou pra cá e eu vou voltar aqui, ó. Nice, aqui ela tá morta. Bad Hard. Não tem, beleza. Dá um super rápido. Derramo as duas garrafas porque eu não derrubamos ela bem rápido. Tá safe. Demo mais de game muito bom. Nice, velho. Eu vou enganchar lá pra cá e pegar nosso primeiro stack do barbecue, velho. É só bora, meu irmão. Beleza. Tá, tem gente pra cá, definitivamente. A gente já pode dar um pop goes the weasel aqui, mano. Deixa eu ver se é uma obsessão. Tá, não é. Só que o Sprint Bush salvou o primeiro hit um pouquinho, né? Eu vou bater nela e eu vou voltar no gerador e vou dar um chute lá porque eu acho mais importante do que derrubar a Claudette agora. Então vamos só dar um popzão aqui pra não tomar o gerador. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém pra cá, velho. Pera, pode soltar aqui? What the fuck? Ela só vai indo pra lá, velho. Não pode ser obsessão, senão eu vou ter que ignorar. Tá, acabaram o primeiro gerador lá. Beleza. Consegui voltar aquele ali decentemente, pelo menos. Agora vamos vazar pra salvar a mina aqui mesmo. Vamos tentar achar mais alguém. Vamos tentar achar aquela Claudette. Agora sim eu quero a Claudette. Só que ela pode ter ido pra qualquer lugar, né? Então tem como saber. Tá, beleza. Ah, salvaram a mina ali. Pode crer. Tá, ninguém por aqui. Ninguém no gerador pra cá. Então eu só vou voltar lá mesmo. Ver se eles vão querer se relar embaixo do gancho. Se eles vão vazar mesmo. É coisa, eu vou no cara que salvou ela. Tá, eles só vazaram. Eu tô vendo o rastro pra cá. Eles só meteram o pé. Tá, beleza. Ah, o Flórida aqui é a Maggie de novo, né? Tá, vamos no Jake aqui. Cadê? Ah, meu Deus. Prender ele aqui, né? Que nós não é bobo nem nada. Beleza. Nenhum deles era obsessão. Perfeição, velho. Que perfeição, mano. Beleza. Vamos só ver se ele não vai ter ideia de... Ah, pelo visto não tem não. Beleza. Consegui me derrubar os dois, velho. Que perfeito. A operação de mapa incrível agora. Menos três foi no gerador, pelo menos, velho. Isso se não os quatro, né? Perfeitão, mano. Perfeitão. Perfeitão. Não existe essa palavra? Perfeitão. Nossa, que perfeitão. Nossa, perfeição, né? Não, deixa quieto, mano. Tudo que eu falei. Esquece, esquece. Deleta. Achei que ela ia atacar, palha. Deixa eu atafar aqui. Vou dar só um hitzinho nela. É a obsessão. Pelo barulho dá pra tu identificar se é a obsessão ou não. Fica que eu vou pegar aqui, ó. Ver se alguém volta. Tá, quase tá pra lá. Beleza. Eu vi um cara que tá aqui. Ah, tá. Pode querer. Já foi salvar. Tá. Eu poderia ir nele, mas eu vou nela. É ela que eu quero, mano. Atacar ali por cima, meu amor. E agora sim, eu vou pegar ela. Se o cara vir tentar salvar, ele cai. Perfeito, mano. Ai, me cega aí. Vai, meguinha. É só olhar pra cima pra fugir da lanterna. Não tem erro, mano. Beleza. Acho que o cara ia atacar. Pera, onde é que ele tá? Eu sei que ele tá aqui. A lenda viva, mano. Tá, vamos recarregar e pegar ele então, velho. O que que eu escrevi fazer aqui? Eu não sei, mano. Mas ok. Meu Deus do céu. Tá bom, vai. O cara vai vir salvar aqui agora. Agora eu vou voltar. Perfeito, mano. Ah, era pra ter derrubado ela. Mas ok, né? Tá, engancha ele. Vamos nela, então. Tudo bem que ela é obsessão. A gente vai perder stack agora. Mas a vida que ela tem dessas. Chega, chegou. Nice, velho. Ela não tacou a patch. Essa patch é muito boa pra ser tacada. Mas ela não tacando, ela cai, né? É a lenda. Beleza, então, velho. Só bora. Primeiro enganchinho aqui na obsessão. Às vezes é bom você só enganchar a obsessão e... Depois você recupera as stacks, tá ligado? Ainda mais se você já estiver com bastante stack, velho. Ok, mano. O Jake correu pra lá. Eu não queria ir nele, não. Eu queria ir no cara que salvou o Jake. Ah, se bem que o Geraldo tá quase acabando aqui. Eu vou vir aqui em cima, mano. Tá avançadaço já, velho. Tem um cara pra cá, pode crer. E nenhum deles é obsessão. Porque, né? A obsessão tá no gancho lá. Então eu posso ir em qualquer um que eu quiser agora. Bem safe, velho. O cara que correu, será que ele entrou no armário? Fez rádio até aqui e sumiu? Pelo visto, não. É, só desapareceu mesmo. Pode crer, velho. The Legend, mano. Tá, agora eles vão provavelmente ficar se rilando embaixo do gancho. Ou querer fazer algum geral. Não, eles se rilaram. Pode crer. Eu imaginei que ele fosse querer se rilar mesmo. Vou vir pra cá e vou voltar aqui. Pode crer. Aqui ela toma hit easy. Ela era... Tá, no gancho? Não lembro agora. De qualquer forma, vamos bater nela e vamos nela mesmo. Foi ela que a gente achou, né? Fazer o quê? A vida tem dessa, mano. Tacando na frente pra ela ter... Tomar uma lentidão no caralho. Será que ela vai vir... Não, ela pula a janela, pode crer. Não, pera. Ah tá, achei que ela tinha descido no mesmo, mano. Ela veio pra cá, pode crer. Mas ela tava entrando na casa linda. Aqui, ela não tem dead hard. Beleza, perfeito, mano. Será que ela tá no gancho e ela vai ter DS? Não. DS é o breakzinho que o cara consegue ativar uma skill check depois que eu pego ele. E aí ele me estuna por 5 segundos, tá ligado? É bom pra antitunelamento. Ele tem um minuto pra usar e depois sair do gancho, tá ligado? Pra caso o cara vá direto nele depois dele ser salvo, ele usa esse perkezinho. Então é muito bom, mas ela não tinha não. Beleza. De novo, vou dar outro pop aqui pra voltar mais 25%. Já vi o Jake ali já. Será que ele entrou no armário ou ele veio pra pallet aqui? Ah, tá, ele tá aqui. Se ele não estivesse aqui, ele teria entrado no armário, tá ligado? Ok. Tá com a garrafinha aqui, que aqui ele não consegue... Ah, ele tinha dead hard sim, ó. Nossa, ele realmente tinha dead hard. Aquela hora ele não usou, mano. Poderia ter caído no dead hard, mas ok, velho. Usou na fumaça, ele nem vai pra frente direito no dead hard na fumaça. Beleza, aqui ele já tá morto, mano. Perfeito. Agora tamo vendo a outra ali no babiquinho. Olha ela que a gente vai, mano. Deixa eu ver se voltaram pra cá. Ó, voltaram mesmo. Voltaram mesmo, mano. Vou dar outro pop aqui então, ó. Ah, tem alguém assim aqui, assim, ó. Eu vou seguir esse roster aqui então. É da Meg. É a Meg que eu quero mesmo. É aquela de que acabou de ir pro gancho duas vezes. Eu vou é na Meg, mano. É ela que tá querendo fazer aquele gerador a qualquer custo. Ela só vai vazar. Ela vai ficar ali me olhando talvez. Então eu vou vir pra cá. Depois eu vou voltar aqui. Ah, não. Achei que ela ia ficar me esperando ali, mas depois eu vi lá na janela. Andou bem aqui. Se eu tivesse dado a volta, ela teria caído. Caído não, tomado hit, né. Ela quis me cegar, só que depois ela desistiu. A lenda. Beleza. Ah, ela veio pra cá. Pode crer. Perfeito, então. Deixar o cara lerdo e ainda com Save the Badge level 8, mano. Agora tá aqui meio errado, mas tá suave. Aqui ela tá morta. Nice, velho. Perfeito. É o segundo ou o terceiro gancho dela? Agora eu não lembro. Agora eu não lembro, velho. Eu vou enganchar, vamos ver. É o terceiro já, pode crer. Agora eu tô lá no gerador de novo, ó. O gerador teria acabado muito tempo já se eu não tivesse com o pop, tá ligado? Mas como eu tô com o pop, eu vou dar outro pop no gerador aqui. Vai voltar quase 100% o bagulho. Perfeito, mano. Nice. Agora a outra correu pra cá. Será que ela tá aqui agachadinha? Vamos ver. Pelo visto, não. Tá, já vi. Nice. É obsessão, mas agora... Como já tem dois mortos, né. Perfeito. Ela não reparou que eu fosse recarregar tão rápido. Depois que eu desdial hit nela. Ficou campeão da parte aí e tomou na jubiraba. Perfeito. É a segunda dela aqui, beleza. Agora eu vou dar um pop nesse gerador. Precisei nem usar a garrafinha agora, velho. Porque ela caiu no baitzão, mano. O Save the Bash é muito bom, mano. Usem. Usem, velho. Pra quem é iniciante aí, usa essa pemba de Save the Bash, mano. Distribui hit que vai dar muito bom, mano. Os caras vão fazer essa remerda de vez em quando, tá ligado? É muito bom. Bom, o outro cara tá lá pra perto do gancho, obviamente. Eu saí só pra ele salvar, porque se eu não saí, ele não salvava, tá ligado? Se eu ficar lá, eu sou o camper da galera. Bom, eu não quero essa mina, eu quero o cara que salvou ela. Olha, ele correu pra lá, perfeito. Você acha que não é aquela colete nem ferrando? Só bora, mano. Ah, que delícia! Eu vi que ela tava acachadinha ali. Aí eu dei o bait de, sei lá, fingir que tu ia ficar alguma coisa assim. Do nada virada no hit nela. E deu certo, mano. Só bora. Ela vai ficar na palha de novo. Já vi que ela ficou na palha. Agora eu vou dar um walk aqui. Girar. Save. Nice, meguinha. Gente, não fiquem parados na palha, mano. O que ela tinha que fazer aqui é vir pra cá, ó. Ficar aqui. Aí ela vê se vai vir por aqui ou por ali. E ficar rodando isso aqui o máximo que ela conseguir, tá ligado? Ela conseguiria uma vez só, porque eu sou um clown, né? Só que ela nem disfarçou, mano. Só ficou parada aí tomando a jubilaba, né, velho? Ok, a segunda dela no gancho. Perfeito. A outra não apareceu no barbecue. Não faz de ela nos relatar, mano. Bom, não é o fácil de dar assim. Ela pode estar nesse girador aqui. Vamos ver. Não, não. Tá, vamos ver se tá dentro do armário. Também não, então ela pode estar lá por perto só mesmo pra salvar ela logo. Pô, ela se rilou. Ela se rilou. Eu ia procurar um armário, não vou mais. Achei! Achei a amiguinha aqui, velho. Só bora, mano. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Ela vai salvar aquela mina. Eita, Pemba. Foi certinho nela aqui. Perfeito. Ela vai salvar. Vou derrubar. Ô, Pemba. Agora deu errado. Tudo que eu planejei deu errado, mano. Tudo. Absolutamente tudo deu errado. O que eu falo? Eu vou derrubar essa mina aqui. Tá ligado? Porque se tu bater um pouco depois do cara ser salvo, ele não toma o hit, tá ligado? Nice, beleza. Agora sim. Fazer o que eu queria. Derrubar aquela mina e vir nessa. Pronto. E aí, GGzão, tá ligado? E ali, amiga. Só vem, só vem. Aqui não tem como ela fazer nada. Vou dar até o catchzinho aqui. Dando o catch, eu não perco stack. Mas também não ia fazer diferença perder stack aqui ou não, né? Mas aí já ganhou um tempinho. Perfeito, GGzão, mano. Vou pegar aquela cladade pra ver se ela vai ter the size. Se ela não tiver GG, eu vou vê-la aqui, ó. Vamos ver se ela vai ter o DS. Não, não tinha. GGzão, mano. Então tá aí, gente. Nosso videozinho tão esperado por vocês, tá bom? Dicas úteis parte 2. Pra quem quer jogar de killer aí de início. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês aí. Tenha divertido. Pra quem já manja do jogo e só assistiu por diversão mesmo. Que eu tenha ajudado muita gente e divertido muita gente, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Me deem sugestões aí do que eu posso fazer no Dicas úteis parte 3. Eu também vou pensar algumas coisas aqui. Mas vocês podem dar sugestões. Algo que eu não vá pensar. Vocês dão sugestões aí. Eu vou sempre ler os comentários aí. Pra ver o que vocês me sugerem. Fechou? Espero de verdade que eu tenha ajudado e divertido vocês, tá bom? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.